A pista no setor Bueno normalmente é sempre cheia, mas agora, depois de tanta visibilidade, tá ficando assim, lotada. No meio de tantos tombos e manobras, podemos ver que a maioria dos skatistas é um homem. Mas não é que Goiânia também tem uma cena bastante interessante de meninas skatistas? Laura, Bia, Ágape, são jovens atletas que vibraram muito com a vitória da Raíssa Leal, a Fadinha, de apenas 13 anos, a mais nova medalhista olímpica da história do Brasil. É uma inspiração, assim, nossa, é uma meta, mas eu tô muito feliz por ela e por representar o skate feminino, né? A família de Bia também é de Imperatriz, no Maranhão, terra da Raíssa, e conta que teve a oportunidade de treinar várias vezes com a skatista, que na época ainda era uma criança. Ela é muito carismática, tipo assim, bora, eu vou conseguir, e é isso, e você vai também, tipo, ela é amiga, assim, também. Já a Laura Rezende, de 17 anos, um dos principais destaques do skate goiano, teve a oportunidade de competir com a medalhista olímpica. Corri junto com a Raíssa, corri junto com as meninas, nesse evento sou a única representante do Centro-Oeste lá, e eu fico muito feliz de poder estar representando o Centro-Oeste, poder estar andando com a Raíssa, poder estar andando com todas essas meninas, que são inspirações, vamos poder dizer, e grandes nomes do skate brasileiro, né? Agora que o skate virou esporte olímpico e trouxe medalhas para o Brasil, esses atletas esperam que surjam novas pistas, incentivos, patrocínios, e principalmente, respeito. Apesar de movimentar bilhões de dólares no mundo inteiro, o skate ainda é bastante marginalizado aqui no Brasil. Falta o incentivo, faltam marcas, falta o apoio, e creio eu que com a Olimpíadas, com a visibilidade, vem a mudar bastante. Para todos nós que andamos de skate, estamos nesse corre, vamos dizer, dos eventos, e de estar representando lá fora também, quem sabe um dia, né? Lá numa Olimpíadas na vida. O pessoal viu que é uma coisa que incentiva e que não é qualquer pessoa que vai ali e anda de skate, então tem que ter um treino, é uma disciplina e é uma diversão também. Eliaber é vice-presidente da Associação Goiana de Skate e pai da Laura e de outras duas skatistas. Ele acredita que as Olimpíadas vão servir para que o skate seja mais respeitado por aqui. Agora vai ser a hora que a gente vai ser visto diferente pela sociedade, pelo meio do pessoal do esporte que tem as condições de chegar com um incentivo, um patrocínio. Lembrando que o Brasil é onde tem os melhores skatistas do mundo, pode se falar.